Música Corte Especial do STJ recebe denúncia por corrupção contra a desembargadora Sérgia Maria Mendonça Miranda. Ela é acusada de vender decisões no Tribunal de Justiça do Ceará. Os fatos foram investigados na Operação Expresso 150, realizada pela Polícia Federal em 2016. Segundo o Ministério Público Federal, a desembargadora fazia parte de um grupo que negociava decisões liminares pelo WhatsApp e agia quando estava no plantão judiciário. O companheiro dela, que é empresário no ramo de transportes, foi apontado como o articulador das negociações. De acordo com a investigação, as decisões favoreciam clientes de advogados integrantes de grupo criminoso. O relator do caso aqui no STJ, ministro Herman Benjamin, disse que não soa como mera coincidência a concessão de liminares justamente naqueles processos citados nas conversas pelo WhatsApp. O ministro destacou que, poucos dias após uma decisão, um dos acusados entregou cerca de 200 mil reais ao companheiro da desembargadora. Ao receber a denúncia, a Corte Especial do STJ manteve o afastamento cautelar da desembargadora até o julgamento do mérito da ação penal. Ela já estava afastada das funções desde outubro de 2016 em razão das investigações.